Felipe Felipe, que está dando a bola com a Bira, está andando com ela Realmente percebe que o garoto não está lendo Correndo com a bola na cabeça Atravessando o campo, fazendo baixada na cabeça Se eu perder esse trem Que sai agora às 11 horas Só amanhã e amanhã E além disso, mulher Tem outra coisa Minha mãe não dorme enquanto eu não chego a hora Ô filho único Tá bonito, olha que bonito Certo, moleque Que lindo Três meses de treinamento Os garotos conseguem